Qual é a máxima altura que pode uma pessoa pular de um paraquedas? O record mais alto de salto de paraquedas é de cerca de 41 quilômetros de altura. Mas será possível superar esse record? Quantos quilômetros seria o limite para saltar de paraquedas? O que poderia acontecer ficaríamos flutuando no espaço? Me acompanha nesse vídeo que junto vamos a descobrir. A altura máxima de um salto de paraquedas depende de vários factores, incluindo o tipo de paraquedas usado e a experiência do paraquedista. Normalmente os saltos de paraquedas recreativos ocorrem entre 10 mil e 15 mil pesos de altura, o que equivale aproximadamente a 3 mil metros a 4 mil e 600 metros de altura. Contudo, para paraquedistas experientes e situações especiais com saltos de alta altitude com oxigênio suplementar, pode saltar de altitudes muito superiores. Por exemplo, o record mundial para saltos de paraquedas mais alto foi estabelecido por Allen Eustace em 2014, que saltou de uma altura de aproximadamente 135 mil oitocentos noventa pês. Cerca de 41.425 metros. Esse tipo de salto, realizado a partir da estratosfera, requer equipamento especializado e suporte de oxigênio. Além de uma preparação extensa para lidar com as condições extremas de temperatura e pressão. Em um contexto mais típico, a maioria dos saltos ocorre a altitudes muito menores, onde o oxigênio suplementar não é necessário. Mas o que acontece se tentamos saltar mais alto que o recordista? Será que existe um limite ali que seria impossível saltar a partir daquele limite? Pois bem, saltar de altitudes superiores ao record atual de aproximadamente 135 mil oitocentos noventa pês, estabelecido por Allen Eustace envolveria desafios técnicos e físicos ainda maiores. Aqui estão alguns pontos chaves sobre o limite teórico e os desafios de saltar de altitudes extremamente altas. Limites físicos e atmosféricos. Vamos saber primeiro quais são os limites físicos e atmosféricos. A medida que se aumenta a altitude, a atmosfera torna-se mais rarefeita, o que significa menos oxigênio e temperaturas extremamente baixas. Isso exigiria equipamento ainda mais especializado para suportar a vida humana, incluindo sistemas avançados de suporte de vida e proteção térmica. Agora, limites técnicos. O equipamento atual, como paraquedas e trajes pressurizados, pode não ser adequado para altitudes significativamente maiores do que o recorde atual. Seria necessário inovações significativas em tecnologia de paraquedas e trajes para permitir um salto seguro de altitudes mais elevadas. Também temos que ter em conta a velocidade de entrada na atmosfera. Saltar de altitudes mais elevadas significaria entrar na atmosfera terrestre a velocidades muito mais altas. O que poderia expor o paraquedas às forças gravitacionais extremas, a conhecida como força G, e aumentar os riscos de eleições ou fatalidades durante a entrada e abertura do paraquedas. Outro problema, a logística do lançamento. Alcançar altitudes muito superiores requeriria veículos de lançamento capazes de atingir a estratofera ou mesmo a mesosfera, aumentando significativamente a complexidade e o custo dos altos. Mas, a coisa não para por aqui não. Existem também barreiras regulatórias e de seguranças. A realização de saltos de altitudes extremas envolveria negociações complexas com autoridades de aviação e espaço, considerando que essas altitudes entram nas zonas utilizadas por aeronaves e até por espaçonaves. Em resumo, embora tecnicamente possa não haver um limite absoluto para a altura de um salto de paraquedas, os desafios práticos, técnicos e de segurança tornam extremamente difícil superar significativamente o record atual, principalmente sem avanços tecnológicos significativos e uma preparação meticulosa. Mas vamos imaginar que temos toda a tecnologia e conseguimos ultrapassar todas as barreiras regulamentares e queremos ir ainda mais longe. Será que existe alguma altura que a gente já sobrepasse a atmosfera e fique flutuando? A resposta é sim. Existe uma altura onde se ultrapassa a atmosfera terrestre e se atinge o que é conhecido como a linha de Carman. Essa linha de Carman está localizada a cerca de 100 km de altura acima do nível do mar. Ao cruzar essa linha, uma pessoa tecnicamente deixa a atmosfera terrestre e entra no espaço, onde as condições são de microgravidades, ou seja, parece que está flutuando. Mas vamos analisar alguns pontos importantes sobre alcançar e ultrapassar essa linha. Primeiramente, a microgravidade. Ao atingir o espaço, o efeito de gravidade terrestre não desaparece completamente, mas é bastante reduzido, criando uma sensação de flutuação. Isso ocorre porque a gravidade diminui com o quadrado da distância do centro da Terra. A atmosfera da Terra torna-se extremamente rarefeita à medida que se acende. Acima da linha de Carman, a atmosfera é tão fina que praticamente não oferece resistência ao movimento. O que é uma das razões pela qual essa linha é considerada o início do espaço. Em teoria, um salto de paraquedas do espaço, como realizado por Felix no 2012, de aproximadamente 39 km, e Alastaz no 2014, de cerca de 41 km, ainda está dentro dos limites da estratosfera. Muito, 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 muito abaixo da linha de Carman. Seria necessário não só o equipamento especializado para suportar a vida, Sino também para reentrar na atmosfera. Aí vem os desafios técnicos. Saltar do espaço real acima da linha de Carman imporia desafios tecnológicos significativos, que incluindo proteção contra a alta velocidade de entrada, temperaturas extremas, embora teoricamente possíveis, saltos a partir do espaço exterior são extremamente complexos e arriscados. Além de um veículo capaz de alcançar essas alturas e retornar com segurança. Por enquanto, isso ainda se situa mais no campo da pesquisa e desenvolvimento experimental do que em uma atividade prática ou recreativa. Tchau! 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 Tchau!